Música Gerritu Máquinas! Berandu egir! Un guieto ri, berandu egiren albiste gira, Sanfer Miñekin batera dator notizia, Enrique Maia, Iruñeko Alkate Berriak, ez diogutzi gora Iruña Plataformari ekitaldirik antolatzen Sanfermineetan. Horrekin batera, Sanferminen benetako aurpegia ezagutzeko gombita luzatudu Maiak. Datorren urtean, aurpegi orain diketa benetakoagoa erakusteko, zezenen partez, abertzaleak aterako dituzte plazan. Christine Lagarda, nazioarteko diru funtseko buru berria, Dominique Stroskanen dimisioaren ondoren, orain arte, Frantziako ekonomia ministro izan denak, galtzak bete lan izango ditu aurreran zean kargu berriarekin. Dena den, dena egitera iristen ezbaldin bada, jakustok bete itzake bere zeregin publiko batzuk. Inorkestu, diferentzian abarituko. Pilota albisteak, igandean, if, xalaberri, xalak, buruzburuko finala irabazizion, Aimar Olaizolari, txapela badu buruan xalak, orain fular, morea, faltazai obere lagunarekin konjunta duta joateko. Eta bukatzeko, kirola albiste gehiago, Herkules futbol taldeak ez duen njautzubikarai atezaina fitxatuko, antzadenez, bereaita eta koa izatea kusatuta kartela negoteak eragindu fitxaketa hori etetea. Herkulesek ez duzubikarai fitxatuko beraz, Sanson, Ulises edo Tartalorentzaen gildituko da, zubikarai. Igaro den aste artean, asitako lehiaketak aurrera darrai. Donostiak, alkate berria izateak, eta Europako kultur hiriburuaren izendapena kautsak arrotu dituzte. Iludian dugun pertsonak ere, badu zer esatekorik. Lehiaketarekin batera, asari berria ere badaukagu. Donostiako urbano jatetxean, bilagunentzako afari edo bazkariedera. Zuen erantzuna, badakizue, betiko elbidera igorri. Beranduegi, abildua.argia.com Eragin neurona horiei eta hartu parte. Zuen erantzuna, badakizue, betiko elbidera igorri. Zuen erantzuna, badakizue, betiko elbidera igorri. Polizia, demonstratoren, batikagia.com Erantzuna, badakizue, betiko elbidera igorri. Ipolitesa, diderun. Di eguneko greba horokor batek geldituta, eta sintagma plazan gataturiko iztiliu larri ekastoratuta, Atenas, bimila zazpian asitako finantzakresiaren ondorioen izpilua daegu notan. Irudiek dena adirazten dute. Keboteek batalla epiko bateko osagaiak imaten zuten. Poliziek pampinamantxoak ziruditen zeusen aserrealdeari ezin urtsirik. Gratziarrak aserra daude. Zergak igodiz kiete, privatizatze izugarriak egingo dituzte, sektore publikoan murrizketak. Neurri horiekin, 20 mil milioi euro lortzea espero du Papandronuren gobernuak. Frantziako eta Alemaniako bankuetara joan gola zuzenean diru hori guztia, erritarren poltsikotik, jakina. Parlamentuak erabaki du, alea jakta est. Zergak igaz. Zergak igaz. A CIDADE NO BRASIL 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 A mídia, não era funcionar. Em ministérios, em departamento, não era muito mais amator. E aí, no mundo era mais lento. E aí, na cultura, os meus amigos, eles estavam no momento em tempo. Eles eram no momento. Eles eram no momento. Eles eram no momento. Os meus amigos eram no momento. e a gente se tornou a 17 anos, e a gente se tornou a 18 anos, e a gente se tornou a 18 anos e na época, EEP, que foi o que aconteceu. Então, nos conviviam, a gente se tornou com as pessoas que não se tornaram, e vamos, para sempre, mas, nos voltaram, Diz ela, nosõna. Deixa eu ver se que eu vou mostrar. Você sabe que eu estou com certeza, como eu estou com ela, eu estou com alguém, E assim, nós temos que aprender, que é como eu não estou a falar. Ela está em palavras. A cultura, a cultura de Deus, a cultura referência, então, muito francês de Deus. e os meus alunos no Brasil, e os nossos alunos, e os nossos alunos, que eles não se tornam uma com a comprena, e os nossos alunos, e os nossos alunos não se tornam. Como nós nos tornam a todos nós. Na verdade, o meu amigo, eu acho que não era pra gente, e não era pra gente. A gente, no que não era pra gente, E aí, o problema é a justificação de justificar. Isto é o que o Instituto de Pesas, que não é possível. Aplausos no Brasil e no Brasil, no Brasil, no Brasil, não é possível. e, assim, atzikimendo, erraietatik, erraietatik, e, assim, 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 atzikimendo, ah, e, assim, e, assim, e, assim, a gravidade, O que é o louco? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL